Música Meus amigos andando aqui na festa do 2 de fevereiro na praia de buraquinho Você que está no Rio Vermelho, eu sou de Lauro Eu estou em Lauro de Preta, do lado desse cara aqui Estava no Campos Pá em São Paulo, ontem, eu estava assistindo Parece que pegou um jatinho, um minuto de um da prefeita, a mãe magra macho, o galã Ele, o MC, o MK, o Mauro Cardi, secretário da CEPL E aí secretário, vem voando, vem de paraquedas, que diabos, como é que aconteceu? Vim você de manhã, agora ela está aqui, como é que vem rapidinho pai? Vim voando nessa busca de trazer novos horizontes, tecnologia para a cidade de Lauro de Freitas Estivemos anteontem e ontem participando da Campos Pá em São Paulo Um evento fantástico, que já esteve aqui em Salvador, vai ter de novo esse ano E nós fomos lá para trabalhar, para garantir o laboratório de robótica para a Lagoa dos Patos e Chafariz Para garantir uma Campos Pá em São Paulo Na cidade de Lauro de Freitas, que nós vamos fazer esse ano, com certeza E diversas outras atividades que nós estamos buscando na área de tecnologia Para trazer para a cidade de Lauro de Freitas E botar Lauro de Freitas de uma vez por todas no mapa do mundo Eita! Eita! E aí galã? É galã né o galã? O MC de Dona Mauro Cardi Dona Mauro Cardi, olha aqui Ela está de olho em você, você é muito bonito, tudo forte Não vai arrumar na manhã por aí não, que sua mulher é um problema É um beijo de um negócio que não come reggae Ah que é isso Mande um beijo para ela É muito simpático, uma pessoa muito agradável Mas assim, estou aqui nessa grande festa Lauro de Freitas mostrando que também sabe fazer uma grande homenagem à nossa rainha A nossa rainha do mar, Iemanjá Vamos saudar essa grande guerreira Que nos protege sempre E aproveitar também para você que está nos assistindo Para avisar que está vindo aí o nosso seminário Para tratar o Rio Joanes Nós vamos acabar com a poluição do Rio Joanes Vamos tratar com seriedade um problema da região metropolitana E que nós de Lauro de Freitas pagamos um preço muito caro por isso Então nós não vamos deixar barato mais Salvador leva 40% da água do Rio Joanes para Salvador Enquanto a gente só recebe o esgoto É preciso tomar uma atitude É preciso ser enérgico E nós vamos ser Nós vamos discutir nesse seminário Os problemas do Rio E vamos discutir a solução Para que a gente possa ter uma economia forte Esse Rio tem condição de fazer um desenvolvimento econômico fantástico Na área esportiva Na área de pesca De tudo Na área de lazer Será um grande Rio E nós vamos devolver a nossa Rainha do Mar E emanjar esse rio tratado Digno para que a população possa utilizar E usufruir da sua água Como melhor queira Esse é o Mauro Cardinho Secretário da CEPLAN O MK Muito obrigado pela sua participação aqui na Branca do Batatinha Porque na LFTV A gente se vê e estou sabendo que você está fazendo o maior sucesso Na cidade de Lauro de Freitas Está dando dor de cabeça para muita gente Espero que você não me dê muita dor de cabeça Eu estou aqui à sua disposição Quando precisar Tiver alguma denúncia Que precisar da CEPLAN Para orientar Que a CEPLAN Secretaria de Planejamento Está aqui para isso Orientar você que nos assiste E orientar o nosso aqui Apresentador Batatinha Boa sorte Estamos juntos Continue em nossa programação Porque a dor de cabeça ainda não chegou mais Vem por aí meu irmão